Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Leitura da Carta do Apóstolo João 2, de 12 a 17 Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós venceste o maligo. Já vos escrevei, filhinhos, vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e venceste o maligo. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, as paixões da natureza, a corpuciência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Graças a Deus. Salmo Responsorial 95, 96 O céu se rejubile e exulte a terra. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações rei do Senhor. Ele firmou o universo inabalá. Viu os povos, ele julga com justiça. Um dia sagrado brilhou para nós. Nações, vim de todos adorar ao Senhor. Pois hoje desceu grande luz sobre a terra. Pois se a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Evangelho de Lucas 2, 36 a 40 Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana. Filha de Fanuel da tribo de Assé. Era de idade muito avançada. Quando jovem tinha sido casado. E viveram sete anos com o marido. Depois se cara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo. Dia e noite servindo a Deus. Com genjuns e orações. Ana chegou nesse momento. E pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino. E todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor. Voltaram a galéia para Nazaré, sua cidade. O menino cresci e tornaram-se forte. Cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Graças a Deus. Oração inicial. Dirizente. Senhor Jesus, queremos nessa via sacra. Seguir os passos no caminho para o Calvário. Nesse longo e tenebroso trajeto. Suportar dor, injúria e humilhações. Ajudar ainda a meditar essas situações. Com muita fé e devoção. Queremos aprender de boa a fidelidade a Deus. Mesmo diante das dificuldades que nos cerca ao longo da vida. A via dolorosa. É essencialmente o exercício de piedade e devoção. O caminho que nos permite purificar nossos passos no vosso segmento. Que essa via crucificamente nós vamos a Deus e aos irmãos.